Olá, eu sou o Genilson do canal Acelerando o Fruto, olha só o que eu achei aqui no meu quintal. É o sapo cururu, o mais comum na fauna brasileira e ele possui duas grândulas de veneno na parte posterior à cabeça, o que é abençoado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ok? Então, os sapos se alimentam de aranha, besouros, gafanhotos, mosca, formigas e cupins, ok? Já outras espécies maiores podem comer assim pequenos pássaros e até mesmo outros sapos, ok? Então, ele libera essa toxina para o predador não consumir, ou seja, lhe devorar. Olha só, esse está bem gordinho, como vocês podem ver, não está malhando. Você está liberado, pode ir, nunca mate esse bichinho, ele faz parte do controle do nosso ecossistema, ok? Eu quero agradecer a todos vocês inscritos no canal e vocês que estão chegando agora também. Se inscreve, deixa aqui o teu comentário, eu agradeço também o teu joinha. Já essa aqui é conhecida como a Rampimenta, apareceu aqui também no quintal. Então, a Rampimenta, ela possui assim, vamos dizer, um tempero, né? Que nada é agradável, né? De sentir. Mas, é excelente para assim, evitar os predadores. Agora, caso isso aqui, essa substância aqui, ela libera entre contato com a boca, com os olhos, com as marinas, pode causar assim, uma dor intenso, ok? Como se fosse a pimenta verdadeira, ou seja, como se fosse a pimenta de verdade. Então, abençoados, nunca mate esses bichinhos, ok? E eu quero dizer que essa Rampimenta é morfívio, né? De grande porte e hábito noturno. Olha só aqui. Essa também está bem gordinha, ok? E ela se alimenta de inverteblados e pequenos verteblados, como aves, ok? Isso. Você precisa fazer mais um exercício desse jeito, ok? Para ser liberado. Eu agradeço a todos vocês inscritos no canal. E vocês que ainda não são, se inscreve, deixa aqui teu joinha. E eu agradeço a todos. Boa na paz, minha querida.